Olá pessoal que curte o canal Em primeiro lugar pessoal Quero agradecer a Deus Agradeço a todos vocês Que estão sempre curtindo o nosso trabalho Meu muito obrigado Por você estar nos apoiando Sempre curtindo os nossos vídeos Que Deus venha abençoar a vida de cada um E quero agradecer também Você que chegou agora no canal Seja muito bem vindo Obrigado por estar nos apoiando Fazendo que o canal venha a crescer Cada dia mais Muito obrigado Se você assiste o vídeo também Não é inscrito Não paga nada por isso É só você clicar no botão logo abaixo Está inscrito Se inscrevendo Você está nos ajudando E se você se inscrever Ative o sininho para a atualização Do canal Que é a opção todos Para quando eu fizer um novo vídeo Você ser notificado do próximo vídeo Que Deus venha abençoar A vida A sua vida E a vida da sua família Bom Pessoal Hoje é o vídeo Eu vou estar falando aqui um pouquinho Mostrando aqui essas peças E as peças que eu estou preparando aqui Para estar enviando para os amigos Vou falar um pouquinho também Aqui sobre o sorteio Talvez nos próximos vídeos Eu vou estar mostrando para vocês O andamento das peças Como é que está ficando O cabo de styling Búfalo Que vai ser sorteado Vai ser sorteado O búfalo E o gancho Maribondo Então eu quero agradecer A todos vocês Pelo apoio E na sequência do vídeo Vou deixar alguns vídeos Da satisfação Dos clientes Os amigos Que mandam os vídeos Para a gente A gente vai estar postando Na sequência do vídeo Então espero que vocês gostem E é isso aí pessoal Mostrar aqui as peças Que eu estou fazendo Essa peça aqui Desculpa também Não está colocando Muito passo a passo Para vocês Quero fazer o passo a passo Desses pios Depois eu vou estar fazendo Que é um modelinho novo Que a gente faz O pedido de alguns amigos Achei bem interessante Achei bacana Bonitinho também Esse pio Um pio pequeno Eu tenho um Que é um pouco parecido Com esse Que tem os ressaltos Aqui na ponta Aí um amigo Mostrou um pio desse aqui Para mim Há muito tempo Eu peguei Fiz esse aqui E esse Esse aqui vai ser Invernizado Esse aqui vai ser no verniz Esse aqui eu apliquei Alguma laca Tá bom pessoal Já vou deixar Desse jeito Que esse aqui vai ficar Como matriz Vai ficar um pio Para a minha coleção Ali dos meus No caso E como pio matriz Que as vezes A gente vai fazer um pio Para você ter uma referência De como foi feito O primeiro E assim por diante Mais um aqui Que vai ficar Para mim também Que é o pio De macuco O pio de canudo Em breve Vou colocar um primeiro comentário Tá bom Espero que vocês entram E se inscrevam Se quiser participar Do sorteio Vai ser dois ganhadores Tá Um ganhador Vai ganhar Por exemplo Vai ganhar o bufo O cabo de estilingue Búfalo E o outro O cabo de estilingue Maribondo Tá E aí é o seguinte O frete Vai ficar Por conta Do ganhador Tá bom pessoal Explicando sempre E para que Ocorra tudo certinho Tá bom E Seja um dois ganhador Automaticamente Beleza Então pessoal Caso você queira Participar do sorteio Tem que ser inscrito No canal E aí no caso Você clica No primeiro link Aí abaixo Na descrição do vídeo Ou no primeiro comentário Entra lá E faz a inscrição É deixar Algumas informações Que a gente pede Por exemplo Telefone O nome O e-mail Para quando Você ganhar Se for o ganhador A gente tem Um meio de comunicação Com a pessoa Com o ganhador No caso A gente entrar em contato Com você Tá bom E é isso aí Algumas informações Que a gente precisa Então você vai lá Faz o cadastro Fala assim Eu quero participar E tal Coloca lá E preenche Que vai dar certo Tá bom E isso aqui Foi uma forma Que eu encontrei De estar agradecendo Vocês aí Tá bom Que acompanha sempre O nosso trabalho Por estar nos ajudando Aí E talvez Talvez você tenha Em vontade De ter uma peça De ter uma peça Dessa Às vezes Não tem condições De comprar Ou até mesmo Não deu Para comprar Ainda E você pode Estar fazendo O cadastro E quem sabe Você ganha Então é isso aí Quero agradecer A todos vocês Mais fácil Tá bom Hoje vai ser Hoje vai ser Mesmo Só para Apresentar As peças Que a gente Está fazendo Para estar enviando Para os amigos Estou lixando Tá pessoal Estava lixando Aqui Eu vou Invernizar Eles Então Estou fazendo Esse processo Aqui Tá bom E aí Aproveitei Para estar Mostrando Para vocês Mas deixa eu Piar Com um Aqui Beleza Então é isso aí Pessoal O piozinho De rua Está fazendo Garganta Beleza Então Vamos fazer Assim Eu vou Estar soltando O vídeo Na sequência Espero que vocês Gostem Tá bom E no finalzinho Volto a falar Com vocês Então é isso aí Pessoal Boa sorte A todos No sorteio E que Deus Abençoe Todos nós Está aqui Marcos Recebi A encomenda Estou muito Contente Viu Os rapidos Muito top Mesmo Só que tem um Aqui Que ainda Está melhor Do que Os outros Muito Show Mesmo Tem um Aqui Que não Tem preço Muito Bom Olá Pessoal Eu me chamo Rafael Balbino Moro no Pará E hoje Eu trago aqui Um depoimento Do meu amigo Marcos Quero falar Do meu amigo Marcos O Marcos É um cara Que eu já conheço Há alguns anos E quero dizer Para vocês Que o Marcos É um cara 100% Um cara Atencioso Que vem Dedicando Na arte Do artesanato Cada dia Melhor O cara Que faz Um trabalho Excelente Como os cabos De estilingue Pios Para pássaros E outros Tipos de artesanato De decoração Também Então Quero dizer Que o Marcos É um cara 100% Confiável Um cara Parceiro Atencioso E quero te agradecer Marcos Pela peça As duas peças Que você me enviou Veio bem embalada Tem uma Cartazinha aqui Uma homenagem E Mostra aqui Para o pessoal Estão aqui As ligas Que você me enviou Que eu comprei Para o tio Vamos ver As peças Para receber Está aqui Acabei de abrir Por sinal Gostei muito Isso aqui é um cabo Estilinho Búfalo Linda essa peça Viu Marcos Gostei demais Surpreendeu Você está Se dedicando Mesmo De confiar Nas artes Do artesanato E esse aqui É um cabo Guepardo Está aí pessoal Cabo Guepardo Pessoal Na oportunidade Também Já quero mostrar O detalhe Das peças Isso aqui Que é o Cabicilinho De búfalo Quero mostrar Para vocês O detalhe Dessas peças Aqui O acabamento Para vocês verem E aí Quero mostrar Para vocês Também O guepardo Marcos Eu vou falar A verdade Me surpreendeu Demais Essas peças Que você fez Cara Quero te desejar Aqui Todo o sucesso Do mundo Meus parabéns Pelo teu trabalho Pela tua dedicação E pela tua atenção Com o público Quero dizer pessoal Que vocês podem Adquirir as peças Com o Marcos Que vocês não vão Se arrepender Cara 100% Forte abraço Meu amigo Marcos Até a próxima Em breve Estaremos adquirindo Mais peças Com você Muito obrigado Um abraço Para todos Olá Marcos Bom dia Recebi a encomenda Muito bem Embalada Enviada no prazo Gostei demais Do seu trabalho O Pio De asa branca Tem uma afinação Ótima O Stilingue Tem uma boa pegada Muito robusto Estou muito satisfeito Viu meu amigo Felicidades E sucesso No seu trabalho Olá Marcos Boa noite Marcos Rapaz Que satisfação É só alegria Meu amigo É só alegria O produto aqui É qualidade demais Eu estou encantado Com esse trabalho Seu aqui Camarada Qualidade Inrevogável Viu Mas é muito bom Mesmo esse espirro Marcos O som Se for de bola Bom Bom mesmo O som Está topado Mesmo Muito bom Também Isso aqui Eu ainda Já vou treinar um pouco Para poder saber Puxar melhor Vou puxar Mas não Não fiz muita coisa Não Com esses dois Aqui Sai som Mas não é a perfeição Que eu quero É quase como a galega Rapaz Essa madeira aqui É muito bonita Demais Pessoalmente Rapaz Só tenho Até agradecer Muito linda Essa madeira Muito linda O irmão José Ele pediu Para quando chegasse Fizesse um vídeo E enviasse para ele Eu já fiz o vídeo Vou enviar para ele Vou enviar para você Meu amigo Muito obrigado Muito obrigado mesmo De coração Muito obrigado Só satisfação Agradecimento A você E que o seu canal Venha a crescer Cada vez mais A do teu talento Tua competência Tua qualidade Trabalho sem igual Esse aí É um trabalho sem igual Show de bola Show de bola Top Top Muito obrigado Meu amigo Um abraço Oi Marcos Boa tarde Acabei de receber Aqui os pios Vieram certinho Bem embaladinhos Vou até dar uma Vou conferir agora Vou abrir aqui A sacolinha Que é show de bola Também A sacolinha Vieram todos Muito bem embaladinhos A corneta E os pios de Os pios de iguaçu Vieram certinho Depois eu vou dar uma Piadinha com eles Mas com certeza Sempre com aquela Grande qualidade Dos produtos Que sempre você faz Obrigadão Não é Marcos Grande abraço Oi Marcos Consegui Desembalar as peças Estou fazendo aqui Para ver que perfeição Que ficaram essas peças Muito obrigado Pelos pios Não é Marcos E esse aqui mesmo Fantástico Muito bem acabado Bonito Esse acabamento Vai ficar Primoroso Muito obrigado Marcos Mais uma vez E um grande abraço Boa tarde Meu amigo Marcos Até zanatos Meu amigo Seu trabalho É muito bem feito Louvado seja Deus Olha que peça Maravilhosa Muito bem feito Olha que acabamento Sem defeito nenhum Gostei muito Seu trabalho Que Deus te abençoe Sempre Você e a tua família E as pessoas Que gostam De pesca Só tenho a agradecer Cara Muito bem feito Mesmo Esse trabalho Seu É um dom Dado por Deus E você Tudo que você faz Você faz com amor E carinho Eu só tenho a agradecer A Deus Primeiramente E a você Cara Que acabamento Stilingue Tubarão O nome do gancho Que é Meu apelido Cido Vem aqui as borrachinhas A outra verde Eu já coloquei Em outro cabinho E só tenho a te agradecer Que Deus te abençoe Grandemente E recomendo As pessoas que Quiserem uma peça Dessa Maravilhosa Muito bem feita Entre em contato Com meu amigo Marcos Até zanatos Deus abençoe Meu querido Tenha uma ótima tarde E a paz do Senhor Jesus Cristo A paz do nosso Deus Esteja no teu lar Para sempre Pronto pessoal Espero que vocês Tenham gostado De mais esse vídeo Se gostou Não esquece De deixar um comentário Deixar um joinha Para estar nos fortalecendo Sempre que assistir Os vídeos Deixa um joinha Para estar nos fortalecendo Deixa um comentário Isso aí deixa a gente Muito agradecido Muito satisfeito Porque vê que as pessoas Se empenhou ali Para estar nos ajudando Tá bom Acho que é mais ou menos Por aí Que Deus venha Abençoar a vida De cada um Em breve pessoal Vou estar fazendo Passo a passo Desse pio aqui Que é o pio De covo Que é o pio Que é com o tufo Mostrando para vocês Que a gente faz Bastante Esse aqui Que é com canaleta Tem três tipos De pio Que eu faço Desses aqui Que é o de cunha Na verdade Esse aqui é uma cunha Você coloca Tem um outro Que a gente faz A gente faz um furo E faz uma canaleta E põe a tábua por cima Fica muito bom também E tem esse modelinho aqui Que é o pio de covo Ou tufo Beleza Então é isso aí pessoal Em breve também Eu vou estar fazendo O passo a passo Desse aqui Esse aqui Um amigo Ele pediu Para a gente Estar fazendo Esse pio Ele mostrou Perguntou se eu conseguia fazer Eu falei que sim Aí eu fiz Aproveitei Fiz dois Fiz um para mim Esse aqui Já deu acabamento Esse aqui Só apliquei A verniz Seladora E a goma laca Tá pessoal Vou deixar assim Meio rústico Esse aqui é um pio Que vai ficar para mim Como base Serve como base Tá bom Então é isso aí Estou aqui lixando Os pios Para poder aplicar verniz Vou lixar um bocado Deles aqui Deixar tudo desse jeito Aqui Esse aqui é os pios Corneta Fiz um bocado Aí também Que tem algumas Encomenda E em breve Também Vou estar mostrando Fazendo esse pio Aqui Pio de canudo Tá Que é feito Na madeira Pau santo Esse aqui foi Meu amigo negro Que mandou para mim Então é isso aí Pessoal Em breve Vou estar fazendo Alguns passo a passo Colocando no canal Espero que você Esteja gostando Do nosso trabalho Se gostou Não esquece De deixar o joinha Para estar nos fortalecendo E é isso aí Até o próximo vídeo E boa sorte A todos aí Tá bom Fica a todos Com Deus